Oi, Glamourosas, tudo bem? Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Antes de eu começar a tagarelar, que nem eu sempre fico falando muito nos vlogão, eu fiz essa blusinha aqui, ó, tipo, não é igual a dela, porque ela foi profissionalíssima, minha amiga Gabi, linda, te amo, amiga. Vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês, ó, tá? E ela fez um... Uma roupa tipo unicórnio, sabe? Com as cores do unicórnio. Um moletom de calça... Ai, meu cabelo tá horrível. De calça e blusa. E ficou lindo. Se vocês quiserem ver como é que ela fez, vão lá no Instagram dela. É arroba bloggabis, vai lá. E ela, nossa, arrasou, arrasou, arrasou. Como sempre vem arrasando. Não reparem, glamourosa, que eu tô um pouquinho com enxaqueca, sabe? E olha só, glamourosas. E aí eu fui imitar ela, ó. Mas eu não sei. Ficou legal. Não ficou assim, igual a dela. Ela fez... A primeira vez que ela fez isso, ela fez numa blusa preta. Ficou legal. Aí depois ela fez no conjunto de moletom. Ficou top, lindo. Vão lá que vocês vão gostar. E vocês também podem fazer a mesma coisa, tá? E agora eu fiz essa blusa e outra. Depois eu mostro pra vocês. Ontem foi... Deixa eu ver o dia. Ontem foi 11. Ontem foi 11, foi sábado. E... Ele foi trabalhar. Depois do trabalho ele veio pra cá. Como sempre, ele veio pra cá e tal. Aí eu vou fazendo aqui as coisas, vou conversando com vocês, tá? Aí ele veio pra cá. Aí... Ele pegou... Veio com umas histórias pra mim, assim, que ia trabalhar no domingo. Tá? Aí vocês vão falar, lá vem a Andréia e as histórias com o Igor. Mas prometo que essa vai ser a última. Tá? Eu sei que muitas de vocês não gostam. Muitas falam... Muitas que eu já ocultei, que são as enxeridas, falam... Por que você tá com ele? Não sei o quê. Deixa ele viver a vida dele. Arrumar outra mulher bonita. Ah, por mim que ele vá. Que ele vá, Arrumar outra mulher. Não tô pegando o pé dele. Que ele vá. Aí tá. Aí... Aí ele veio com essas histórias que ia trabalhar no domingo. E tal, não sei o quê. Aí ele até tava meio assim de dar resposta por causa de mim. Que ele falou que eu não ia acreditar. E tal, não sei o quê. Beleza. Ele foi embora cinco horas. Fique por quê. Ele saiu daqui. Chegou na casa dele, ele me ligou. Beleza. Me ligou. Aí... Ele falou comigo depois... Acho que é quase oito horas. Quando ele falou comigo. A última visualização dele... A última visualização dele foi quase oito horas. A gente se falou antes das oito horas. Aí eu peguei e falei assim pra ele. Vida, quando você for dormir, você me liga, tá? Ele falou, tá bom. Ele ia acordar quatro horas da manhã. Beleza. Este homem não me ligou. Os horários que ele entrou consecutivos no WhatsApp. Não visualizou minhas mensagens. Não atendeu minhas ligações no WhatsApp. Ele entrava, via que eu ligava. Ele desligava o celular de amorosa. Agora vocês acham que eu mereço um homem desse? Me fala. Eu falei tanto pra ele. Eu falei... Igor, você não quer nada? Falei... Termina. É mais bonito. Você tá afim de outra pessoa? Termina, cara. Eu não vou ficar no seu pé. Eu não vou ficar no pé de ninguém, não. Quando não quer, Deus não brilha, glamourosas. Eu falei tanto pra ele, ó. Você quer viver na sua vida? Que você vive antes. Então, vive a sua vida, tá? Eu não vou ficar. Já bloqueei em todas as redes sociais. Bloqueei ele no WhatsApp. Demociei. Já apaguei o número dele no WhatsApp. Do meu agenda. Não vou ligar pra ele. Sofrer. Eu vou sofrer um pouco, sim. Porque eu tenho sentimento. Infelizmente, nós mulheres temos sentimentos, né? Homens não tão nem aí pra nada, né? Eles não tão nem aí. Vai um, vem dezoito, né? Isso é o ditado, então. Então, eles não sofrem, não, né? Só que eu espero que ele não se arrependa. Só isso que eu falo. Eu falei pra ele, ó. Vai lá onde você tava ontem. Eu falei, até a cobrar, glamourosas. Até a cobrar, eu liguei pra esse infeliz. E ele desligou. Eu liguei duas vezes. Aí ele viu que eu tava ligando. Ele viu que eu tava ligando. Não atendeu. E desligou o celular. Você acredita? Eu vou ficar bem, tá? Vou ficar bem, se Deus quiser. Eu não vou ficar mais... Eu vou ficar chorando. Não vou ficar me matando. Sabe, por causa de homem, não. Sabe? Eu vou... Eu vou dar um tempo, tá? Vou dar um tempo. Vou ver se eu consigo arrumar um emprego. Pá. Vou tentar arrumar um emprego pra mim... Ocupar minha mente, sabe? E ele veio hoje aqui. Domingo. Eu saí pra comprar um remédio pra mim. Eu tava com enxaqueca. Eu fui na farmácia, passei na padaria. E ele tava ligando pra mim, ó. Um tempão já, ele tava ligando pra mim. Nossa, ele tava ligando. Ligou, ligou. Ligou mais de 33 vezes. Ligou mais de 33 vezes. Eu não atendi uma ligação. Eu falei, viu como é ruim? Aí ele bateu aqui em casa. Aí ele veio com outro carro. Ele veio com o Megane. Porque ele deixou outro carro aqui em casa. Eu falei, não. Você vai deixar esse carro agora, sabe aonde? Onde você tava ontem. Sabe o que ele falou pra mim, meu amoroso? Que ele tava dormindo. Eu digo, e que tava na casa dele? Eu falei, Igor. Essa daí não cola mais comigo, não, tá? Conta a outra. Essa daí não cola mais. Mas, infelizmente, dessa vez, acabou mesmo, cara. Acabou. O cara viu eu ligando pra ele. Mandei várias mensagens pra ele no WhatsApp. Ele entrava e saía. O sprint tá aí que vocês viram. Ele entrava e saía. Aí depois ele me ligou 3 horas da manhã. Que eu tenho certeza que foi o horário que ele chegou na casa dele. Também não quero saber. Também não quero saber. Se ele tava, se ele não tava. E toda noite eu falei pra ele assim. Igor, toda noite eu peço pra Deus assim, ó. Deus, se for pra esse cara fazer mal pra mim, tira aí. Se for pra ele fazer mal, eu falo assim, meu amoroso. De sofrer. Tira ele do meu caminho. E Deus sempre tava tentando me abrir os olhos, sabe? Deus, ele sempre mostra pra você o que é certo e o que é errado, meu amoroso. De alguma forma, Deus vai mostrar pra você, se você quer alguma coisa, se você sente alguma coisa por alguém, sei lá. Deus tenta mostrar algo pra você que você tá sentindo no momento. Seja no sentimental, seja sentimental, seja profissional, seja familiar. Deus sempre mostra alguma coisa pra você. E Deus mostrou pra mim. Deus mostrou pra mim várias vezes, que nem o Jociel. Que nem o do Jociel. Eu falava muito pra Deus. Meu Deus, se for pra esse cara fazer eu sofrer, tirar minha paz. Se for pra esse cara fazer eu sofrer, tirar minha paz, tirar do meu caminho. E eu descobri coisas horríveis dele. E acabou. A mesma coisa é com o Igor. Toda noite eu peço pra Deus. E Deus tá mostrando pra mim. Nem é a primeira vez que o Igor faz isso, meu amoroso. Eu já falei isso pra vocês, né? Ele já... No dia do Barão da Pisadinha, eu tô tocando de novo na mesma tecla. No dia do Barão da Pisadinha, eu tenho certeza que ele saiu. Chegou tantas horas da manhã em casa. Veio aqui com a cara de ressaca, entendeu? E... Outras vezes também, que eu não vou ficar comentando mais aqui. Então, eu falei pra ele hoje aqui, domingo. Eu falei pra ele aqui, ó. Hoje. Ontem foi a última vez que você me fez de palhaça, Igor. Você não vai mais me fazer de palhaça. Infelizmente, não vai. Aí ele, que mulher louca. Isso é muito ciumento. Eu digo, não é, Igor. Não é. Você viu. Não é. Você devia ter atendido pelo menos a minha ligação. Uma ligação que eu fiz, você devia ter atendido uma. Ou então, mandado áudio, mensagem. Mas você nem fez isso. Você nem fez. Você desligou. Eu mostro ela várias vezes. Ai, ó, amorosa. Eu cansei, cansei. E eu não vou ficar correndo atrás de mim. Sabe o que ele falou pra mim? Eu não vou ficar correndo mais atrás de você, não é? Eu comecei, foi rir. Eu falei, você correndo atrás de mim? Você tem certeza que você tá correndo atrás de mim, filho? Agora você vai atrás da novinha. Eu quero ver. As mulheres que você arrumar, que você tá, vai tirar todo o seu dinheiro. Porque ele tá guardando dinheiro lá, tá? Na casa dele. Ele tá guardando dinheiro. E eu falei pra ele assim, a próxima mulher que você arrumar, se prepara. Porque ela, o que eu não fiz com você, elas vão fazer, tá? Dois carros com dinheiro. Gordo de balada, essas coisas. Depois não vem pra cá no meu portão da barraca. Eu falei pra ele. Se você beber e vir da barraca no portão aqui de casa, que nem naquele dia lá que você bateu o carro e falou que a culpa foi minha, eu vou chamar a polícia pra você, seu desgraçado. Você não vai vir aqui. Ele não, não sei o que. Se vocês vissem a cara dele, eu devia ter gravado pra vocês verem a cara dele. A cara que bebeu a noite inteira e veio falar pra mim que tava trabalhando. Ele mostrou o vídeo lá do galpão lá. Eu digo, Ivo, ó, para, ó. Não acredito em você. Acabou. Acabou. Não é isso que você queria? Agora você viveu sua vida de solteiro, filho. Deixa eu viver a minha, tá? Ai, acabou meu café, meu amoroso. Senão vai ter que tomar mescal. Vocês acham? Por isso que eu falo pra vocês, meu amoroso. Quem tá sozinha, às vezes vocês falam assim pra mim. Ai, é tão bom ter alguém, sabe? Alguém? Alguém o quê? É tão bom ter alguém que mente, que sai, que te engana, que te faz sofrer, que te faz chorar. É bom ter alguém assim? Tô fora. Se for pra mim sofrer desse jeito, é melhor ficar sozinha. Não. Ele tava ligando pra mim. Antes de eu começar a gravar aqui pra vocês esse vlogão, ele ligou pra mim duas vezes. Eu quero que ele enche a cara e venha a babarra aqui na porta de casa, que ele vai... Orem por mim, meu amoroso. Orem por mim. Ó, ele tá ligando, ó. Tá acabando de ligar de novo. Orem por mim, que eu vou sair dessa, tá? Eu vou... Orem por mim pra me arrumar um emprego também, entendeu? Porque se eu arrumar um emprego, vai ser melhor. Eu não vou ficar, sabe? Pensando muito, sabe? Não vou ficar... Me... Me martirizando, sabe? Então eu, eu trabalhando, eu vou esquecer um pouco desse tormento que passou na minha vida. Ele tava ligando pra mim. Eu gravando o vídeo, ele ligando aí, ó. Não vou atender, não vou. O Igor, ele precisa aprender. Ele precisa aprender muito. Eu falei pra ele, Igor, a gente não é mais criança, cara. A gente é adulto. A gente não é mais criança. E você sabe. E eu sei que você não tava na sua casa, porque você saiu, cara. E ele insiste em mentir, Glambrosa. Eu falei pra ele que eu ia pra igreja com o meu filho. Aí ele... Você falou que não gosta. Eu falei, Igor, não põe pra lavar na minha boca. Você falou que não gosta de ir pra igreja com o seu filho. Ah, você é mentiroso, Igor. Eu nunca falei isso, Igor. Eu nunca falei isso, que eu nunca fui pra igreja, que eu não gosto de ir pra igreja com ele. Pode ser mentiroso, cara. Enfim, Glambrosas. Tô triste, tô porque... Eu acho um mês junto, né? Mas eu vou sair dessa, tá? Eu falei que eu não ia chorar mais. Mas é que quando a gente gosta, né, Glambrosas? Mas é melhor chorar agora, entendeu? É melhor chorar agora, do que eu chorar mais pra frente, né? Essa que é a realidade. Às vezes foi até melhor assim, entendeu? Até é melhor não atender ele. Porque se eu atender ele, ele vai ficar falando um monte, sabe? Ele, antes dele ir embora, ele falou assim... Ah, deixa eu entrar pra eu pegar meu lençol e meu botijão. Eu falei, tá bom, pode pegar seu lençol e seu botijão. Ele pegou só o botijão dele. Aí ele foi. Aí ele... Aí antes dele entrar no carro, ele falou... Se é isso mesmo, você quer? Eu digo, é isso mesmo? Sim, Igor. Acabou, cara. Acabou. Você não vai fazer mais eu de palhaça, não. Eu, André Rodrigues, aqui, não. Acabou. Ele tava na porta de casa aqui, ó, chegando. Com um saco de pão. Ai, amor, foi na padaria. De cria vergonha na sua cara. E não queria nem dar uma satisfação pra mim. E nem deu satisfação. Porque ele não falou a verdade onde ele tava ontem. Pois agora ele vai pra onde ele tava ontem. Se era com mulher, se era com amê, se era com homem. Não quero nem saber. Pensando que vai vir pra cá, tudo bem. Porque ele comprava as coisas pra mim e tal. Mas não pagava minhas contas. E ele comprava as coisas aqui pra casa. Mistura, arroz, feijão, olha, essas coisas. Porque ele também comia aqui. Por isso que ele comprava. Hum, ó, aqui, ó. Tá. Tá bom. Chega. Chega, chega, chega. Falando que eu sou louca. Não sei o que que... Que se fosse por mim, ele não trabalhava. Meu filho, eu não tô tão precisando trabalhar. Eu só quero que você não mente pra mim. Se você jogar tudo na mesa, pratos limpos, a gente vai ter um relacionamento de boa. Mas na base de mentira, pra mim, não rola. E vocês sabem, gamrosas? Quando a gente desconfia, a gente sempre tem a razão e a certeza, né? Eu chorei tanto ontem, gamrosas. Eu chorei tanto ontem. Vem, chaquica, de mim. Vem, chaquica, de mim. Eu tinha tomado remédio. Aí eu dei uma cochilada e voltou de novo a dor de cabeça. Eu tava sem o remédio aqui. Eu quero um homem assim pra mim. E aí... E aí... Eu devia ter cortado mal pela raiz no começo. Quando eu tava desconfiando dele, eu já devia ter cortado mal pela raiz. Já devia ter terminado. Não devia nem ter chegado a oito meses. Quero mais homem, não. Quero ficar sossegada agora na minha. Tomar pão da minha casinha. Tomar conta de mim. Gravar meus vídeos. Que toda vez que eu brigava com ele, eu não tinha vontade de fazer nada. Eu sabia que eu ia durar muito isso aí. Eu tava sabendo já. Ele fala que eu sou ciumento, que eu sou louco, que eu sou aqueiro. Mas por que será que eu sou assim com ele? Vocês me explicam? Eu sou assim com ele porque ele mente. Se ele falasse sempre a verdade pra mim, por mais que eu brigasse com ele depois, eu não ia ser assim com ele. Não era fácil ele chegar pra mim e falar assim, Ai, vida, o André, o amor, sei lá como ele quer chamar. Eu saí ontem, eu não atendi as suas ligações, eu não atendi as suas mensagens, não te respondi. Porque eu sabia que você ia brigar, que eu conheço. Você ia brigar, eu fui, saí pra um churrasquinho e tal, não sei o quê. Nessa pandemia, saí no churrasco, vocês acreditam? Mas eu saí com os meus amigos e tal, não sei o quê. Não é mais fácil falar a verdade? Eu ia brigar, eu ia se pernear, sim, entendeu? Mas não. O cara, eu falei pra ele. Eu posso te torturar, Igor. Tirar um dedo seu, te furar, fazer alguma coisa com você. E você não fala a verdade nunca. Nunca vai falar a verdade. Ele vai morrer negando. Aí eu conheci o Igor. Eu terminei com o Jociel, fiquei um tempo sozinha, curti e tal. Saí a final de semana com meus amigos e tal. Me diverti bastante. Ele não é pra fazer a gente sofrer, cara. É pra fazer a gente feliz, entendeu? Não é pra fazer a gente chorar. Ele sair sabadão, vai saber onde que ele tava, entrou aqui em casa. Vai que ele tenha ido na chácara ontem. Vai que ele tenha ido em algum lugar ontem. Vai que ele foi pra algum lugar ontem. Não sei com quem que ele tava. Se ele tava com mulher, não sei. Vai que ele pegou alguma coisa lá no lugar onde ele tava lá. E vem pra cá, pra dentro de casa e traz esse negócio pra cá. Pra mim e pro meu filho. Porque o amigo dele morreu. O amigo dele morreu. O amigo dele pegou isso daí. Foi com uma chácara, não sei aonde. E pegou esse negócio e morreu. Morreu a semana passada agora. Então, pra ver assim, esse aqui que ele fazia, eu devia ter filmado. Pra vocês verem como é. Eu falava com ele, ele colocava a mão no ouvido assim, ó. Porque ele falou que eu só falo gritando. Eu digo, lógico, eu falo gritando porque você não quer conversar de boa comigo. Você não quer contar a verdade pra mim. Por isso que eu falo gritando com você. Porque dá pra ver na sua cara, cínica, que você tá mentindo pra mim. Deus vai abençoar, Senhor. Que eu vou sair dessa mais uma vez. Mais uma decepção na minha vida. Sabe o que é isso? Como eu falei, pode ser praga. Entendeu? Mas pode ser também Deus. Deus dando uma luz pra mim. Falando que nem é pra mim me envolver mais com ninguém. Entendeu? Pra mim ficar só. Porque eu sou bem. Eu não fico estressada. Eu não brinco com ninguém. Sozinha, entendeu? Eu sozinha sou uma pessoa, ó. De boa. Sossegada. Não fico nervosa. Mas eu me relacionar com outra pessoa. Aí já mexe com a minha mente, sabe? Já fico louca, sabe? Não sei por que aconteceu muita coisa na minha vida, entendeu? Então eu fico... Então eu acho que quando eu começo a trabalhar, vou fazer uma fisioterapia. Uma terapia, sabe? Vou procurar um psiquiatra. Uma psicóloga, sabe? Vou fazer isso aí. Não pra... Não pra relacionamentos também, mas... Pra minha vida pessoal também, sabe? Familiar, profissional. Vou procurar um psicólogo. Que vai ser bom pra mim. Ele saiu aqui no portão. Eu falei, ó. Vai embora. Vai curtir o seu domingo com quem você tava ontem. Reflete, entendeu? Eu sei que ele vai se arrepender, entendeu? Ele vai se arrepender. Pode ser que eu esteja me enganando, entendeu? Mas ele vai se arrepender. Só que aí... Eu tô tão magoada. Eu já sofri tanto por ele. Me magoei tanto. Me decepcionei tanto. Que... Aquele amor que eu tinha pra ir por ele no comecinho... A gente acaba acabando. Diminui, sabe? Diminui. A gente acaba gostando só da pessoa. Vamos lá, eu vou terminar aqui que já deu um limite aqui... Da gravação. E depois eu volto, tá bom? Clarinha... E depois eu vou... Tudo bom? E depois eu vou... E depois o部lo, tá bom? E depois eu vou... Dime-mei aqui então? E depois eu vou... Vou...